Essa música com uma nova voz do meu lado É muito raro também Muito bom e raro Tem uma super cantora lá, né? Aqui também Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Sei Que o mundo perde Há muitos quilos Não me leva a mar Se eu lhe pedi Para soltar os tempos Guardar os tempos Voltar os tempos Guardar as gremas Aí então Você vai se convencer Que esse mundo pesa Não vai ser de reza E você vai viver Descanse um pouco E amanheça Fica comigo E amanheça E amanheça E amanheça E amanheça E amanheça E amanheça Amém. 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 Eu vou partir ali porque eu também tenho direito.